Hoje eu quero falar sobre o Deus que abençoa, o Deus que abençoa, porque Jesus é o Deus que abençoa e o seu pai, ele nos abençoou entregando Jesus a nós, não é verdade? Deus nos abençoou com a salvação e ele tem bênçãos para você, não é uma só não, ele tem benefícios para você não basta apenas crer em Deus, temos que buscá-lo, muitas pessoas até acreditam, mas não buscam e ele só abençoa quem o busca, não é? quem o busca, então crer é um passo e buscá-lo é um segundo passo então vamos nos aproximar dele, ele abençoa quem tem aproximação dele na sua vida, no seu estado porque ele é o Deus que abençoa, olha o que o texto diz em Efésios 1, versículo 3 Efésios 1, 3 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo todas as bênçãos, ele já abençoou a sua igreja então, você está precisando de um milagre todas as bênçãos espirituais, é só buscá-lo é só entregar a sua vida para ele e fazer o que ele pede você muitas vezes e eu queremos que ele faça o que nós pedimos mas nós não fazemos o que ele pede então, este ensinamento é para que nós todos tanto eu como você, que ninguém é melhor ou maior somente Deus é o maior viemos entender que nós devemos fazer o que ele pede o que ele nos ensina está tudo escrito na Bíblia Sagrada tudo escrito neste livro glorioso para nosso elevo espiritual essas videoaulas esses ensinamentos que estamos dando todos os dias é para que nós encontrarmos Deus na vida e que você fique com essa mensagem que Deus te abençoe e nos próximos videoaulas nós estamos aqui para nos aproximar de Deus e ensinar o Evangelho